Olá, estamos de volta. O Consumidor em Pauta está voltando na TVE, agora em novo horário e com a apresentação de sempre, nós vamos ouvir todos os advogados que participam do nosso programa respondendo as perguntas de vocês. Então, eu fico extremamente feliz por estar de volta aqui e lembrando a todos vocês que podem fazer as perguntas através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail, entrar ali onde diz a TVE ao vivo, podem assistir o nosso programa ali também. Esse programa é reprisado às 8h15 da manhã aqui na TVE. Vocês assistem hoje e amanhã assistem novamente, está bem? Quem não puder assistir, assiste amanhã de manhã. Nós temos um prazer muito grande em receber aqui na TVE, aqui no Consumidor em Pauta, aquele que é o nosso, a partir de agora, um dos nossos representantes, vamos dizer assim. Esse foi feito um contrato entre o governo do Estado e o Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. E eu tenho um prazer muito grande de ter aqui ao meu lado o presidente do Fórum, ou seja, o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Olá, Machado, filho, tudo bem? Um prazer voltar novamente com esse programa de grande relevância à sociedade gaúcha, um programa de utilidade pública. Realmente, nós encontramos aí uma solução viável, uma parceria entre o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Comunicação, TVE e Fórum de Defesa do Consumidor. vai garantir aí essa continuidade desse programa que merece sempre uma atenção muito especial. E aí, inicialmente, antes de iniciarmos nas respostas às perguntas, seria importante fazer o agradecimento e o reconhecimento do esforço de toda a equipe da TVE, através do doutor Caio, da doutora Hilda, da Karen, da Maria Lúcia, enfim, todos os diretores, das consultoria jurídica, por qual esse documento teve que ser analisado, pela CAGE, pela Procuradoria Geral do Estado, o PGE e, principalmente, pela secretária, pelo reconhecimento do programa de importância e a continuidade dessa atividade que é tão importante. E, principalmente, a equipe também, que estava torcendo, a equipe, começando pelo apresentador e todos os advogados e profissionais que aqui participam. Então, ficamos muito felizes. Que coisa boa! É bom a gente estar em... Eu vou até colocar os óculos, porque eu já vou começar com as perguntas para o doutor Santini. Então, vocês sabem que esse programa é feito de perguntas e de respostas. Eu pergunto para o doutor Santini e ele vai tratar de direito do consumidor. Todas as segundas-feiras, nós estaremos aqui para tratar de direito do consumidor. Bom, vamos lá para as perguntas. A primeira é de um anônimo. Ele fez um empréstimo no banco e agora fiquei sem condições de pagar. Pergunto, quais as consequências do não pagamento, além de ir para o Serasa? Olha, o nosso consumidor anônimo, ele é obrigado a indicar que, uma vez feito o empréstimo, acordado entre as partes e assinado entre as partes, o risco para o consumidor é realmente ser notificado, uma cobrança administrativa no primeiro momento, não tendo condições e não pagando, vai para uma cobrança judicial. Consequentemente, o nome dele vai parar, negativado no Serasa SPC, impedindo de fazer empréstimos e, principalmente, comprar a prazo. O que eu recomendo a ele, que não deixa chegar nesse ponto, que ele imediatamente tenta buscar uma solução com o banco, se ele já não fez e não teve sucesso, ele pode buscar um apoio de um advogado da Defensoria Pública do Estado, ele justificando, provavelmente ele tem essa justificativa, de não ter condições de pagar um profissional por conta própria, e a Defensoria faz esse serviço de forma graciosa. E também tem no Tribunal de Justiça um setor de mediação de conflitos, para evitar, e essa mediação de conflito vai tentar construir uma solução dentro da capacidade do consumidor e da exigência do banco. Então, esses são os caminhos. Agora, tem risco? Tem. Não pagou? Tem risco. A próxima pergunta é da dona Alba. Então, ela diz o seguinte, peço a seguinte orientação. Comprei uma lava e seca, pedi a nota fiscal e me disseram que ia junto com a entrega. recebi o documento auxiliar de nota fiscal. Aí ela pergunta, essa tem validade? Serve para obter garantia do produto? Pergunto também se na garantia o revendedor tem que preencher dados da garantia dada ao cliente. Olha, dona Alba, essa DANF, que eles chamam, é uma sigla, que é um documento auxiliar da nota fiscal, não é nota fiscal, primeira coisa. Não serve como nota fiscal. Exatamente para compras pela internet ou fora da loja e para acompanhar a mercadoria, manda um documento auxiliar que tem todos os dados do produto. Então, tem um código nessa DANF que ela pode acessar online e obter a nota fiscal eletronicamente. Se ela tiver dificuldade de acessar, etc., ela tem que entrar em contato com o fornecedor, onde ela comprou essa máquina, e solicitar a nota fiscal por e-mail, etc., isso vale. Quanto o preenchimento do termo de garantia da máquina, que tem a garantia contratual e a garantia legal, e se não está discriminado isso aí, ela soma 90 dias, que é a garantia legal, mais a garantia do fabricante, que normalmente um ano, dois anos ou três anos. Então, isto aí não precisa ser preenchido. O que comprova é a nota fiscal. Sempre o ideal, e ela tem razão, é que quando o vendedor faz a venda, ela pega ali todos os dados, já preenche e bota o carimbo, inclusive, da loja. Mas não se preocupe, o que vale é a nota fiscal. Então, ela tem que ir atrás da nota fiscal. Esse documento auxiliar, que é chamado de DANF, não tem validade de nota fiscal. Agora, é engraçado, um representante ou uma pessoa da loja não dá a nota fiscal. Isso existe, doutor Santini? Isso é, vamos colocar assim, negligência, né? O falta de carinho de tratar o consumidor com respeito e com dignidade dentro dos direitos que ele possui. Então, lamentavelmente, é um detalhe que a loja tem que corrigir. Temos aqui a pergunta do Sr. Oswaldo. Ele diz o seguinte, comprei uma casa do Sul por financiamento em um banco, com seguro todo mês. Isso em 2011. Em maio de 2017, a casa apresentou rachaduras. Veio um perito olhar a casa e disse que as rachaduras poderiam ser problemas estruturais, mas que não tinha risco de desabar. Era para ficar controlando a rachadura se fosse aumentando. O financiamento era de 28 anos, mas em setembro de 2017 eu quitei a casa. Passaram-se quase cinco anos e as rachaduras nas paredes aumentaram, aparecendo, inclusive, em outros cômodos da casa. O piso também está rachando e afundando. O banheiro tive de trocar todo. A caixa d'água eu avisei. A caixa d'água esvaziei, pois fiquei com medo de desabar. Quero saber se posso entrar com a ação contra o banco. Olha, Oswaldo, parabéns. Oswaldo fez o procedimento que deveria ser feito. Chamou, é uma casa financiada, chamou o perito responsável, que é corresponsável juntamente com a construtora, mostrando falhas estruturais na casa. Então, o perito alegou que não teria risco. Mas a pergunta que se faz ao Oswaldo e a todos, provavelmente o Oswaldo tem que ter esse laudo assinado pelo perito. Logo em seguida, independentemente de ter quitado ou não, os problemas aumentaram. E são estruturais, porque afundamento, por exemplo, de um piso, é porque a base não está interligada lá com os ferros, etc. Isso aí o pessoal da construção civil sabe. Ele quitou. Não, que bom que ele quitou, tinha dinheiro, quitou, etc. Mas os problemas surgiram antes. Então, o Oswaldo procura novamente, independentemente de... Procura a incorporadora, porque ela é responsável, e aciona a incorporadora e a financiadora, o banco financiador, que não deu a devida atenção, ou deu a devida atenção, mas, porém, não resolveu o problema. Não tendo solução no campo da negociação, no campo amigável e da conciliação, entra, contrata um advogado bom na área imobiliária e aciona os dois atores responsáveis, que é a incorporadora e o banco que financiou, que não deu a resposta adequada no devido momento que foi acionado. É isso aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequenininho mesmo, é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente volta daqui a pouco. A próxima pergunta que tem, eu digo para vocês que você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, agora em novo horário, a gente, 8 e 15 da manhã, repete o programa apresentado hoje, Então, a gente vai aqui dando sempre as dicas para que você ou acompanhe através do nosso site, que é TVE ao vivo, ou então pode mandar as perguntas para nós aqui, nós sempre teremos um advogado para responder, uma pessoa especializada para responder as suas perguntas. Eu tenho aqui, por exemplo, doutor Santini, a pergunta da dona Nilva. E a dona Nilva, ela diz que tem 57 anos, é diabética, com problemas cardíacos e renais. Ela tem dois filhos e, então, como a pergunta dela é um pouco longa, eu já mandei para o doutor Santini. Então, o doutor Santini vai responder a pergunta da dona Nilva. Olha, dona Nilva, a pergunta é pertinente, né? É um empréstimo que o marido fez, a longo prazo, pagou um valor representativo e depois, lamentavelmente, o marido veio a falecer em função da Covid. E ela se tornou numa condição de não ter capacidade financeira para saldar esse empréstimo, mesmo que já tenha sido renegociado ou acertado uma nova fórmula aí junto com o agente financeiro. Então, dona Nilva, neste caso aí, eu recomendaria o seguinte, até o fórum pode fazer isso aí, fazer uma mediação com o banco, só que eu preciso receber da senhora o titular do empréstimo, o CPF e o contato do banco. Essa mediação nós não cobramos absolutamente nada, mas a senhora tem outros caminhos. Como a senhora está numa dificuldade financeira, tem a Defensoria Pública que pode colocar um advogado, um promotor que tem formação em direito, para fazer essa negociação sem custo nenhum. O Tribunal de Justiça tem um comitê de mediação entre fornecedor e consumidor, que também, de forma graciosa. Então, tem esse caminho. Normalmente, como é um empréstimo já há mais tempo, os bancos dão um desconto significativo e a dívida passa a ser muito pequena para fazer isso no campo da mediação e de soluções. Então, existe essa possibilidade. Por isso que o fórum já fez várias mediações aí para alguns consumidores, junto às instituições financeiras, e com um grande êxito dentro da capacidade de cada consumidor poder pagar. Então, esse é o caminho que a gente dá aí para a dona Nilva, no sentido, é uma situação delicada? É. Mas não deixa seu nome chegar no Serasa e SPC, porque depois complica mais. Doutor Santini, eu quero só me dizer aos seus telespectadores, para relembrar a pergunta que eu fiz do senhor Oswaldo aqui, eles compram uma casa lá em Eldorado, depois apareceram rachaduras. Olha, senhor Oswaldo, o senhor não sabe. Quem está respondendo aqui sobre as suas perguntas é o doutor Santini. O doutor Santini é um especialista nesse assunto, porque ele, inclusive, lá em Canela, ele trata da casa dele, trata as rachaduras, ele é um faz-tudo. É, e por coincidência eu tive um problema numa casa lá, de apundamento do piso. Aí chamei a incorporadora, estava dentro do prazo, cinco anos, ele é responsável por qualquer... E fizemos um acordo, tudo formalizado, isso é importante, e o cara repôs sem custo nenhum. Está certo. A próxima pergunta é do Luciano, ele mora na cidade de Novo Hamburgo. Estou com um débito com uma empresa de energia. Já fiz parcelamento, mas preciso fazer isso novamente. Mas eles falaram que não posso. E ele quer saber, o Luciano, lá de Novo Hamburgo, o que ele faz, doutor Santini. Olha, Luciano, se tu já fez, essas regras de energia elétrica, é a ANEL que estabelece, através de normativa ou de próprias leis federais. Então, e no caso aqui, todas as concessionárias de energia elétrica são fiscalizadas e orientadas pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica a nível do Brasil. Então, é o seguinte, ele já fez a negociação, não deixa atrasar. Provavelmente, não pode, porque a normativa da ANEL não permite uma segunda negociação em cima da primeira. Então, ele vai ter que cumprir. Se, caso ele não puder pagar, a companhia de energia elétrica não pode cortar a luz sem uma notificação formal, carta registrada, etc., com o ok de recebimento do consumidor credenciado junto à companhia. E aí, quando ele é notificado, digamos assim, que venha a acontecer aí ao Luciano que ele não pode pagar, ele tem que dar prazo, a companhia dá prazo de 15 dias para ele saldar o débito. E a companhia tem até 90 dias para cortar a energia elétrica caso ele não venha a pagar. mas isso já numa situação. Então, o que eu recomendo para o Luciano? Não tem muito o que fazer. Ele vai ter que buscar condições de fazer o pagamento. Não tem outra forma. O doutor Santini tem andado muito de bicicleta? O doutor Santini pode andar 50 quilômetros por dia, mas isso é uma barbaridade. 50 quilômetros por dia? Eu acho que eu não ando... Não, 5 ainda sou capaz de andar. Ontem eu cumpri com o meu dever de cidadão, fui voltar muito cedo, caminhei uns 8 quilômetros e de volta, não uso carro em Porto Alegre, e de tarde fiz meus 50, né? Porque isso para manter a boa cabeça, a energia, o alto astral. Doutor Santini foi a nova, a Montevidéu de bicicleta, tá? Só para vocês terem uma ideia. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Diz o seguinte, paguei um boleto faz dois meses e agora fui avisado pela Serasa que meu CPF está sendo apontado com negligência. Achei os pagamentos no meu extrato e entrei em contato com o banco. Eles não têm meu pagamento lá e querem que eu envie o print. Posso colocar na justiça? É a pergunta do telespectador anônimo. Sim, consumidor anônimo, consumidor anônimo. Por que ele não deve mandar o comprovante de pagamento? Porque o nome dele já foi exposto, né? Está negativado. Então, ele tem que entrar, sim, imediatamente. Eu ia dizer, manda para o banco. Falta de controle do banco. Ele tem o comprovante de que pagou. O que ele tem que fazer? Entra com uma ação por dano moral e dano material, porque ele pagou. Estão cobrando um valor indivíduamente. Mas, principalmente, por dano moral contra a instituição financeira. Ponto. Isso no juizado especial. E até 20 salários mínimos, ele não precisa nem de advogado. Ele vai lá no juizado mais próximo onde ele mora, se é aqui em Porto Alegre, ou fora de Porto Alegre, normalmente é no fórum, né? E entra, o pessoal orienta, ele entra uma ação contra o banco. Em torno de seis meses, ele tem uma solução. A próxima pergunta é da dona Cristiane. Ela é aqui de Porto Alegre mesmo. Só agora me dei conta que o documento do meu carro ainda está com a indicação de financiamento. Acontece que, quando comprei o veículo, questionei sobre a transferência para o meu nome. E o vendedor me garantiu que a financeira faria o comunicado ao Detran assim que eu terminasse de pagar. Só que terminei de pagar em 2019. Bom, faz só três anos, né? Bom. E ainda tem aquela observação sobre financiamento. E a dona Cristiane quer saber o que ela faz, doutor Santini. O consumidor, não sei se é Cristina ou Cristiane, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha anotado como Cristina. Mas não vem o caso. Ela está preocupada e com todo o direito, porque em 2019 ela quitou. A financeira tem o brinco. Por que ela não libera antes do pagamento final da última prestação do financiamento? Porque esse bem está alienado ao financiamento. Ponto. Aí o que a consumidora está reagindo? Ela está há três anos, quer dizer, o carro ainda está alienado à financeira. Então, a financeira deveria ter dado baixa, mandar uma certidão de quitação total. Com isto aí, ela vai no Detran e repassa o carro no nome definitivamente para o nome dela, do titular que comprou. Então, entra em contato com a financeira, pedindo isso aí, já deveria ter feito, mas ela espontaneamente, a financeira, deveria ter mandado. Então, ela se acomodou porque achava que isso aconteceria naturalmente. Não aconteceu. Então, entra em contato e se não for o caso, faz uma notificação extrajudicial e depois, o passo seguinte, vai ter que entrar com uma ação. Mas, claro, isso é negligência da financeira. A financeira não tem o porquê segurar uma quitação do financiamento e dando baixa e liberação do veículo para que ela faça toda a documentação no Detran. Com esse documento, ela vai no Detran e resolve. Aliás, o Detran aqui merece um elogio. Está com um sistema online e presencial, nota mil. Parabéns à equipe do Detran. A próxima pergunta é do senhor Cláudio. Aliás, do senhor Calduro. Não, Cláudio mesmo. Nós, os aposentados, estamos sendo massacrados pelo sistema financeiro, empréstimos creditados em contas sem consentimento e, muitas vezes, enganados pelos próprios funcionários dessas instituições, como foi o meu caso. Fui, ano passado, fazer a tal prova de vida e, esse mês, apareceu desconto na minha conta, um débito de R$ 620,00. Daí para frente, funciona assim. Vá procurar os seus direitos, dê entrada no MP, nas pequenas causas e foi marcada audiência para agosto. E até lá. Agosto, hoje foi do ano que vem, né? E até lá. Como vou sobreviver? É, doutor Santini? O que o senhor diz para o doutor Cláudio? Realmente, eu fui vítima disso aí, mas eu acho que o Cláudio teve uma resposta marota do fornecedor, do gerente, o supervisor do banco, que dizer, vai procurar seus direitos. Não, a responsabilidade é do banco, porque permitiu, aliás, indevidamente se autorizou um desconto numa conta sem anuência do titular. Isso é grave. Então, o Cláudio, ele já denunciou no Ministério Público. Parabéns, Cláudio. Por quê? Porque esse golpe ou essa situação não aplica só no Santini, no Cláudio. Isso, eles estão usando, entrando na nossa conta, por isso tem que ficar muito atento. Então, o Ministério Público tem um interesse coletivo, por isso que a gente denuncia. E agora, em seguida, tu volta lá no banco, vai dizer e faz, denuncia no Banco Central. Quem? O gerente e a instituição financeira. Porque isso é uma falta grave em relação ao banco com o seu cliente. Chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta. Foi o primeiro dessa nossa nova etapa aqui na TVE. E o programa já está aí para responder as perguntas como fez o doutor Santini e as respostas estão sempre na ponta da língua, como se diz lá em São Gabriel. Lembrando a vocês que amanhã, às 13h20, nós estaremos de volta aqui. A todos vocês, muito obrigado, muito boa tarde e até lá. Tchau, tchau, tchau.